Música 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 Înțeamem! Música Când se caracteris? Acuţi 50 de ani Existaţi auzit bine acum Numai că eu La freierul meu De American YEEEs S-am arăt în vaig Tu se era gătuţh O que é que você quer? O que você acha de um cunho? Vamos sé-guer Então eu vou sarro a abrir Eu 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 não vou passar falando aqui Eu 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 sou promessor, senhoras, senhoras e senhores. Ah, sei lá, milha, 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 milha. A仕事 diz, patriarca, milha, 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 milha. Ah, II, MANINHA'INA'ICA. A CIDADE NO BRASIL 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 zyka da Armeste e Inglés, e só tanto! Armaço e o respeito, que esse ouvre eu e o respeito da verdadeira. Isso! Então, o que a gente tem que pensar... ... o que a gente tem que pensar que você tem que se achar!